Alô Vaquerama, hoje tem mais uma aposta aí da Vaca Encantada, da Vaca Veadinha, a Vaquerama do Rogel Vai lá, tá correndo aí com as vacas, meu amigo Paulo Ribeiro, Serra das Abertas, Acheu, Pernambuco Machado, aí a gente vai tá colocando aí o resultado aí dessa aposta, como é que foi Valores da aposta, enfim, resultado aí que deu, se deu o gado, se deu o vaqueiro Vou deixar vocês agora a pantuada aí do amigo Kleber, Vaca Encantada aí Valeu, tamo junto e aguardo os vídeos aí no canal Toada da Vaca Encantada de minha autoria Vem aqui nesse momento no papel de toadeiro Convidar a vaquerama do Nordeste Brasileiro Pra arriscar perder a fama ou ganhar muito dinheiro É na cidade de Exu, no solo pernambucano Lá na Serra das Abertas, vou logo lhes avisando Tem uma vaca corredeira, sua fama tá se espalhando É a vaca encantada, vaca de opinião Sabe da olé em vaqueiro e sabe fazer rojão E já fez muitos vaqueiros desgostar da profissão Seu dono também é vaqueiro, é quem zela e trata dela Ele tem todo cuidado em dar ração e treinar ela E a vaca tem a mesma fama que uma atriz de novela Seu dono é Paulo Ribeiro, que é um vaqueiro arrochado Que gosta da profissão e bota pega de gado Que ele puxou a seu pai, que foi vaqueiro afamado E a vaqueirama amiga, que gosta da profissão Que dá valor à cultura do vaqueiro do gibão Quem quiser chega pra cá, vem aqui pra arriscar o título de campeão Me desculpe, vaqueirama, se a tua dano prestou É o que eu pude fazer no papel de tua dor É que eu aprendi sozinho, nunca tive professor Valorzão, que leva o vaqueiro pra todo vaqueirão É que eu aprendi sozinho, nunca tive professor